Por que esta homenagem a Mário Soares? Bom, era mais do que tempo desta Casa, o Parlamento Europeu, reconhecer o trabalho fundamental que foi feito por Mário Soares, como dirigente político português, mas acima de tudo, e também como europeísta convicto. Mário Soares foi eurodeputado, deu muito a esta Casa, e foi Mário Soares o responsável pela integração de Portugal na antiga Comunidade Europeia, agora União Europeia. O que é que vai consistir a homenagem em termos concretos? A homenagem terá diversos momentos. Haverá um busto no que será a maior homenagem que iremos fazer a Mário Soares, portanto será a materialização da figura de Mário Soares no Parlamento Europeu. Há uma sala que terá o nome precisamente de Mário Soares, e acima de tudo iremos estar todos juntos para comemorar aquele homem que foi Mário Soares em vida e que ainda continua a nos inspirar. Como socialista aqui é, o que é que Mário Soares representa para si? Mário Soares representa muita coisa. Não representa apenas o político, não representa apenas aquele que lutou contra a ditadura, representa um cidadão, um homem, que foi capaz, precisamente daquilo que disse ainda há pouco, de nos inspirar, de perceber que a justiça e a liberdade são de facto os valores fundamentais para uma sociedade democrática. e ele bateu-se muito por isso. E nesse sentido é que eu entendo que Mário Soares, para além do político, é de facto um homem único na história de Portugal.